Mamba Negra vs Cobra Rei, esse é o fight de hoje, Mamba Negra famosíssima, Mamba Negra imortalizada no Kill Bill vs a Cobra Rei, meu irmão, a King Cobra, quem será que vence esse UFC? Quem será que vencerá esse combate das cobras? Coloca aqui embaixo que eu adoro ler depois, quem você acha? Fala aí, você está torcendo pela Mamba Negra ou você está torcendo pela Ofiófagos Hanna, que é a Cobra Rei? Escreve aqui, escreve aqui para a gente conferir no final, escreve e vem com o biólogo Henrique para a gente saber a avaliação técnica disso aí, bora! Spartans of Science Eu sei que você estava com saudade de um fight, e nada melhor do que voltarmos ao nosso combate das cobras com as duas impressionantes elapides, Ou seja, são da mesma família, são serpentes que a gente chama de proterógrafa, tem uma dentição fixa e parente das nossas corais, das najas, das cobras marinhas E, claro, constituída pela Mamba Negra, Dendroaspis polilepsis, que é a espécie, e Ofiófagos Hanna, que é a Cobra Rei Todas as duas são elapides, e as elapides possuem uma peçonha voltada à neurotoxina E aí, você já fez a sua aposta? Quem ganha da parada? Vamos começar com a Mamba Negra A Mamba Negra que é uma das maiores serpentes peçonhentas do mundo, inclusive ela é maior do que a nossa surucucu pico de jaca Não só isso, a Mamba Negra é uma das mais ágeis do mundo, se não for a mais ágil do mundo, coloca um ser humano no chinelo Na hora da corrida, tanto que ela é quem evita o contato, não somos nós, ela nos vê de longe e vaza Porque ela se dá tão bem em terra quanto no ambiente arborícola, realmente muito ágil Não só isso, a neurotoxina dela é uma neurotoxina especial, é a Dendrotoxina, característico do gênero, Dendroaspis E é bem potencializada, chega a ser pior do que a peçonha das najas, parente próximo da Mamba Negra A Mamba Negra tem até um capelozinho, forma tipo um capelo, tipo das najas, mas reduzido Totalmente esguia, voltada para fugir ou ir atrás das suas presas Ela existe em ambientes muito próximos a seres humanos na África, tá? E nas regiões da África Só que tem um detalhe, ela não fica muito bem dentro de florestas densas e também nas regiões desérticas Mas adora uma região de borda e próximo aos seres humanos, e é por isso que às vezes existe contato Mas como eu disse antes, ela sempre prefere fugir, e no Dengener's Index, baseado no Clinical Toxinology Research Tá aqui ó, ela tá lá no vermelhinho, tá vendo? Essa setinha Essa setinha, ela vai ser uma contagem, tanto da potência da peçonha do animal Da capacidade que esse animal tem de injetar a peçonha, quanto da proximidade que ela tem com os seres humanos E o número de vezes que ela teve contato e óbito É óbvio que uma mordida da Mamba Negra vai te levar a óbito muito rapidamente Porque é uma elapide, e a peçonha tem baixo peso molecular, circula muito rapidamente Mas não é 15 minutos igual que o Bill não, apesar de ser bem rápido E uma horinha já é o suficiente pra você tá indo pra cidade do pé junto Mas geralmente demora umas 4 horas Se você conseguir tomar o suro a tempo, e for bem ventilado, você pode ir sem maiores sequelas Além disso, é válido lembrar que a peçonha da Mamba Negra é praticamente e exclusivamente neurotóxica Como a maioria dos elapides Mas ela é somente neurotóxica, ela não apresenta necrose ou outras maiores complicações Já o Rofiófagos vai ter diferenciação aí, além de ser neurotóxica Existe muita lenda sobre a Mamba Negra Se eu perguntar pra muitas pessoas, muita gente vai dizer que a Mamba Negra, sem sombra de dúvidas É a pior de todas as serpentes Mas não é bem assim que funciona não A Mamba se alimenta de aves, de roedores, até mesmo de outras cobras E é um animal muito bem adaptado e temido por nós humanos Mas vamos falar um pouquinho aqui agora da nossa Ophiófagos rana, ou a cobra rei Ah, a temida cobra rei Ah, é válido lembrar que a Mamba Negra pode chegar a 4 metros e 20 Mais ou menos o comprimento e um comprimento médio de 2 metros A cobra rei, bom, esta pode chegar aí com um registro de 5 metros e 80 Cara, é maior do que muitas pitons Aliás, a cobra rei, como o nome já indica, é a maior cobra peçonhenta do mundo É, meu irmão, do mundo, o bicho é grande pra caraca E impõe muito respeito Tem um detalhe Na classificação Dangerous, do Clinical Toxinology Research Ela tá lá no vermelhinho, próximo a da Taipan Isso porque não é só a toxina que é contada Mas sim também o número de casos O número de vezes que ela pode levar a um acidente Visto que ela ocorre, pô, na China, na Índia e Vietnã Em vários países que são altamente povoados Não só isso Lembra-se da plantação de arroz? A plantação de arroz atrai ratos Roedores que atraem cobras E a Ophiophagosana é a comedora de cobras, cara Pois é, ela vai pra essas plantações pra comer cobras E esporadicamente também come rato ou algum outro animal Que dê mole, mas o que ela gosta mesmo É de comer uma cobrinha Então, nada mais presumível Do que encontrar com uma Ophiophagosana Na plantação E é por esse motivo Que o Dangerous Index dela tá lá em cima Porque afinal de contas É grande a chance de você encontrar com uma E sofrer um acidente Mas, assim como a Mamba Ela sempre prefere fugir Porém, se a coada Assim como a Mamba Ela fica em pézona Aí, meu irmão Essa parada é sinistra Em pézona, assim E, ó Você imagina Um bicho que pode chegar A 5,80m Um macho Né? Porque os machos nesta espécie São maiores do que a fêmea Vou falar mais um pouco sobre isso E aí Fica o tão assim Eu tenho 1,70m Fica praticamente na minha altura A Mamba também se ergue E também vai contra-atacar Se você encurralar Esse animal Ela sempre vai fugir Serpentes São animais como outros qualquer Sentem frio Fome Dor E medo E querem apenas fugir Elas não saem por aí Matando as pessoas ao ismo Mas as pessoas Cara Você já viu o que as pessoas Fazem com os animais Se você tem dúvida Vê o meu vídeo aqui Sobre lá A cobra No Rio Batalha Em São Paulo Sobre a sucuri O que a galera fez com elas Né? Então Se você tem contato Com um animal desse É provável que ela Reaja Caso ela não tenha Outra maneira Além de fugir Se ela estiver encurralada Ela vai atacar Agora pô Tu imagina você Eu quero que você Quero saber a tua resposta Tu imagina tu ver Uma alfiofa guzana Grandona assim Na tua frente O que que tu faz? Porque nessa hora Ninguém é corajoso Né? Porque todo mundo é corajoso Para ir matar a barata Mas quando a barata Vira voadora Tu chama a tua mãe Então Tu chama a tua mãe Porque tem medo de barata voadora Tu Deixa a cobra pra lá Porque ela vai escorregar Na josta que desceu Que tu se borrou todo Ou tu É daqueles que A perna trava E tu já desmaia E só ora pra alma E pra Deus Escolha aqui embaixo E escreve Qual dessas três situações Ao dar de cara Com uma gigantesca O fiofa guzana Ou cobra rei É uma serpente magnífica E lembra que ela também Dá uma espécie de rosnado Alguns falam latido Outros rosnado Mas ela faz um barulho As najas Costumam fazer isso Nota que ela não é uma naj Ela é uma ofiófagos É um outro gênero Mas é parente Parente da naj Há pouco tempo Estava englobado lá Junto com as najas É muito parecida mesmo Não só isso O fiofa guzana O macho É maior do que a fêmea E detalhe A fêmea faz ninho Ela protege os ovos Não só coloca os ovos E vai embora Mas assim como a surucucu Pico de jaca A ofiófagos rana Também protege a cria E a gente sabe disso Porque ela para um tempo De se alimentar E fica ali Em cima dos ovos Não é que ela choque Mas é que ela fica Acima dos ovos Protegendo os ovos De serem pisoteados Ou comidos Por um outro animal Nota É um animal Que se espalhou Em várias regiões Como Índia e China E é um animal Que pode sim Estar em contato Com o ser humano E causar problemas Além disso Na peçonha Da ofiófagos rana Nós temos A neurotoxina Que é comum Dos elopídeos Mas Existe leve necrose Na mordida Da ofiófagos rana E também Uma espécie De cardiopatia Mesmo que secundária Então tem alguma coisa A mais Na peçonha Da ofiófagos rana E não para por aí A ofiófagos rana É a serpente Que mais injeta peçonha Em doses Cavalares Eu já disse pra você Que a serpente Que mais produz Peçonha Que mais produz É a víbora do gabão Bits gabônica Mas quem injeta Mais peçonha É a ofiófagos rana Ela quando morde Ela precisa morder Porque não é uma serpente Que pica Mas que morde Quando ela morde Ela injeta uma quantidade Absurda De peçonha Doses enormes Então mesmo que você fale Ah eu acho que a peçonha Da mamba É um pouco mais especializada Mas a quantidade de peçonha Que é injetado Pela ofiófagos rana Ou cobra rei É algo assim Realmente absurdo E além disso Temos que lembrar Que a ofiófagos rana E o nome dela E o nome dela já fala Ofiófagos Ofiófio Que vem de ofidios Que significa serpente E fagos Vem de comer Olha o nome dela Ofiófagos rana Ela come serpentes É isso mesmo As serpentes por si só Já possuem alguma imunidade Possuem imunidade De a própria peçonha E imunidade De algumas outras também Então por exemplo Se ofiófagos rana Come outras lapides Muito provavelmente A toxina dela Para as outras lapides Assim não faça muito efeito Mas quando você tem Uma dose cavalar de peçonha Ah vai fazer efeito Da mesma maneira Que os gambás Por exemplo Eles possuem Uma espécie de resistência A várias toxinas É válido lembrar Que gambá De menos de meio quilo Ainda é presa De serpente Porque ele recebe Uma dose cavalar De outra serpente Depois que ele passa De meio quilo Ele tem uma quantidade Maior De substâncias Que vão fazer o anticorpo Então A quantidade de peçonha Que uma geraraca injeta Não é suficiente Para matá-lo Mas A estratégia da ofiafagos rana É injetar uma quantidade Muito, muito grande De peçonha Maiores informações Vão estar linkadas Em artigos Dentro do nosso site Que estará aqui No primeiro comentário fixado Então Dessa maneira Eu posso concluir O seguinte Cara Eu acho A Mamba Negra Uma serpente fabulosa Realmente é assustadora O filme que o Bill Deu a sua projeção E ela Cara Merece todo o meu respeito Até porque Muito Mas muito Veloz Mas se você Colocar um embate De uma com a outra Hum Eu diria que A Mamba Negra Fugiria da ofiafagos rana Por ser mais ágil Mas se ela fosse encurralada Ou encontrada Pela ofiafagos rana Ela viraria um Macarrãozinho Viraria uma Papinha de criança Porque Cara A ofiafagos rana Ou cobra rei Conseguiria pegá-la E eu estou falando De uma cobra Que é o ofiafagos rana Que consegue Largar a presa E morder em outro lugar Tipo Ela ataca a presa E a presa vai morder Ela solta e pega em outro Isso não é muito comum Nas serpentes As serpentes Costumam ser muito ritualistas Quando predam Fazem todo o ritual Tipo uma jiboia Quando ela preda Ela vai se enrolar E aí aperta Ela tem todo um ritual A ser cumprido O ofiafagos rana Não Ela consegue enxergar bem Soltar se for preciso E agarrar Em outro determinado momento E aí cara Eu acredito que a mamba negra Vire Miojinho Espaguetinho É isso mesmo A poderosa mamba negra Sucumbiria Para a cobra rei Uau Então pra fechar Nessa balbúrdia No combate das cobras Eu finalizo Com o ofiafagos rana A cobra rei Meu irmão Sinto muito Mamba negra Mas dessa vez Não deu pra tu não Cara Porque a vencedora Do UFC Do combate Do fight Das cobras Foi a cobra rei Meu irmão Vambúrdia Suiz Fiocruz Butantan ICMB O Ibama Família Ciência E o ofiafagos rana A cobra rei A verdadeira cobra rei Bambúrdia Olha lá 这样 Ai Eu Amor Foco Car Um Foco Esp É It 無 Vis Pres A A CIDADE NO BRASIL